Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luquinha E hoje eu vou trazer um vídeo de os desafios aí Dos montagem de elenco pra gente tá fazendo aqui no canal Então primeiro vídeo de 2021, feliz ano novo pra geral Sejam todos bem-vindos, deixa aquele like Se você não segue a gente ainda, segue aí pra dar aquela moral Compartilha com os amigos e bora que vamos, beleza? Vamos lá Vamos começar com o desafio de montagem de elenco Com melhoria 81 a 87, beleza? Vamos lá galera, eu vou tentar aqui Com alguns jogadores de conceito primeiro Dá uma olhadinha aqui o que a gente pode tá fazendo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vamos ver o que dá a utilizar Na carta pai Vamos ver se rola O roboleiro O cara chama Corona ali Não vou usar ele não Aí não dá né rapaziada Aí não dá Vamos usar uma cartinha bronze Vamos testar né rapaziada O que a gente conseguir De menor custo É a melhor questão Quanto menor o custo Melhor pra gente Poranga galera Todas nas posições corretas Poranga não O cara era coreano Geral nas posições corretas Então Isso já ajuda muito Vamos ver se resolve Galera é o seguinte A gente precisa de no mínimo Cinco jogadores ouros Eu consegui utilizar esses bronzes Prata Aí eu tenho no caso Só dois ouros Então Eu vou fazer algumas alterações aqui Vou tirar Esses jogadores De conceito Vou tirar o coreano Deixa eu fazer um entrosamento Porque eu tenho no máximo Trinta de entrosamento Então eu vou deixar tudo ok Pra isso acontecer Então eu vou fazer um entrosamento Aqui Eu vou fazer um entrosamento Dá para procurar pelo menos os mesmos países Que aí já Já ajuda no entrosamento A gente tem o lateral A teaga Esse é o nosso lateral Agora já dá para finalizar o desafio Porque já está certinho Mas não tem necessidade Acredito que eu tenho eles no elenco Eles não né Tem jogadores que cumprem Com os requisitos do desafio Aqui no elenco Eu vou dar mais umas pesquisadas aqui Para poder matar esse desafio Vamos lá Vamos ver se o coreano O coreano fica ou não fica Ficou o coreano Seis ouros Cinco ouros Desculpa Então está tudo ok Desafio completo Galera Certinho Melhoria 81 a 87 Não gastei nada Não gastei um centavo Uma coin Não gastei absolutamente nada Tinha jogadores no clube E é isso É a melhor questão Melhor que você tem que procurar Utilizar os seus jogadores de clube Para poder fazer os desafios Para não ter muito gasto E com isso Até conseguir Às vezes Tirar uma cartinha boa Para completar seu time Certinho Beleza Elenco Enviar Sim Ok Verificado E está Certinho Galera Melhoria 81 a 87 Completo com sucesso Obrigado a todos Que participaram Que estão vendo esse vídeo Poder compartilhar Deixar aquele like Sugestões Comentários Tamo junto E adicionei na PSN também Luquinha Ferraz Underline Está aí na descrição Para a gente jogar uns amistosos Durante a semana Beleza Muito obrigado Eu volto com mais vídeos aí Valeu E Falou